O dia da formatura é um dia dos mais importantes da nossa vida, então é muito importante que a gente construa isso com muito carinho, com muito cuidado, cumprindo prazos sim, tendo responsabilidade com as nossas escolhas, ouvindo a turma e se eu pudesse deixar então a mensagem eu deixo para que todos coloquem um sentimento nessa construção, para que seja algo positivo, criativo e acima de tudo que agrade não só os formandos, mas a todos aqueles que vêm aqui nos prestigiar, então deixo um agradecimento à empresa por tudo que foi feito, um agradecimento, deixo um agradecimento à empresa Palombo, a todos que compartilharam as nossas dúvidas, preocupações, anseios e que foi esse dia maravilhoso para todos nós, sucesso para todos os formandos! Obrigado!